Lembrando, conjugação do verbo être, que é o verbo ser e estar, seria o verbo to be lá da inglesa, ok? Então, vamos lá. Je suis, eu sou, tu é, você é ou tu és. Il, elle, on est. Ele, ela ou a gente, esse on significa gente, é. Vous êtes, vocês são, né, ou vós sois. Nous sommes, nós somos, il, elle, sont, eles ou elas são. Ok, então esse aqui, esse je suis, tu é, il é, vous êtes, nous sommes, il, elles sont, é o verbo être no presente.